Se você quer poder vir, curtir comigo, a novela é santo Só não pensa beijinhos que eu me ligo na novela Se você quer poder vir, curtir comigo, a novela é santo Só não pensa beijinhos que eu me ligo na novela Tá bonito? Xa-la-la-la-la-la-ia O nosso romance parece até Com aquele senhor e aquela mulher Que a gente vê toda noite na TV Depois do jornal A gente se adora e se aparentiza A ser feliz, a gente sabe que quer Se quer que eu me ligo, romance assim Como um bom final Chega mais, chega mais, chega mais Se você quer poder vir, curtir comigo, a novela é santo Só não pensa beijinhos que eu me ligo na novela Se você quer poder vir, curtir comigo, a novela é santo Só não pensa beijinhos que eu me ligo na novela Xa-la-la-la-la-la-la-li-á Xô, meu bonito Xa-la-la-la-la-la-la-li-á Foda aenzão que é Legal Essa história de um grande enorme Há pelos cumpridos arrombado ao vento A estrada com seu caminhão Rapado no peito, a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Passei quanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Essa história de um grande enorme Há pelos cumpridos arrombado ao vento Na estrada com seu caminhão Rapado no peito, a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Passei seu caminhão voar nas nuvens Passei quanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Ei, 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 ei É istri Championship Oh Oh Ou ouviu dar você o pessoal dançou bonito Se você vem aí não? практически, Rapado Islande? É só eu nãoえっo? É só eu não Сando bonito? Não, não, pessoal, tem uns aí que estão dançando para uma música. E o sol vem só de um lado, não é? Não, não, um troço. Eu tenho que virar aqui para queimar outro rei, né? Para ter outra visão. É, outra visão. É, isso é bom demais. Mas então, daqui a pouquinho, mais uma música ou esse curio vai divulgar alguma coisa aí? Beleza, pessoal, olha aí, tem que parar o dia ali na copa aí. Péssimos, tá? Pessoal também estão vendendo uma rifa, que estão correndo um bobo. Tá bom? Daqui a pouquinho, vamos fazer o solteio aí. Tem 22 comunidades já escritas. E cheio de papo lá. Vamos com o meuzinho. Não, não, se tem rifa aí, ó. Vamos comprar a rifa então. Ó, por favor, traga uma rifa para mim comprar. Todo mundo tem que comprar a rifa. Vamos, vamos atender o pedido agora do pessoal aí. O pessoal aí que pediu uma rancheirinha. Sim, ó. Chegando uma rancheira para vocês. E eu vou avaliar agora quem é o melhor dançador de rancheira aí. Nós vamos avaliar agora que vai ganhar o coisinha do doce aquele. Quem é o melhor dançador de rancheira. Bora lá então. Agora. Vamos ver os rancheiros aí. E aí E aí Música 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 Ecoset colchões, acessórios, fios, flores, artes, banda Barbosa, Pedro, redes e mantas, Porto Alegre, doces do Forjortão no Rio Mundo, Sítio Raízes, produção agroecológica, onde você encontra de flores, vinhos, molho de pimenta, telefone 0984-266-877, Cine de diversões, semi-joias da Liliane, perfume e natura, com isso, 0984-531900. É esse chute de bola, né, então, todos esses, troços do presente. Vai sortear alguma coisa? Vou te deixar contigo, pra ver de que modo vai sortear isso daí. Para de barilha de sorrir, eu vou sortear para o bancho. Vamos, sortear uma cunha. Uma cunha aqui? É, só tem o saco aqui, o saco já foi. Que cunha? Banco, sem crédito, morrer logo. Pra essa pessoa que chegar aqui na frente, quem podia fazer uma brincadeira? Ah, não sei, eu tô inventando aqui, hein. Tô fechando aí, gente. Tá bom, gente. Vamos, tá bom, porque tem o bancho. Vamos mostrar se a gente tem, temos aqui, ó, temos chaveiros também, né, pessoal? Temos chaveiros também aqui, temos muita coisa que sabe o bancho de crédito. Papo verde? Pra tomar suco? Tá certo. É, eu tô pensando aí. Olha aí a coisa. É o papel também. Tu vai ter que... Não, tu já veio correndo, não vai dar chance pros outros. Tu vai ter que ir lá. Quando eu falar, tu vai ter que voltar. Não, tu vai ter que ir lá, não. Onde tá aquele casal ali, ó. Porque aqui, aqui aí eu não dou chance pros outros. Não, eu não falei ainda. Não disse nada ainda, nem falei. Aí, aí, aí tá bom. Chega, chega. Não é pra vir ainda. Vou manter que parar lá. Tá bom. Então vamos lá, gente. Ó, tu vai perder, hein. Eu vou esperar que venha lá. Quem é que veio, tem que vir um aqui primeiro, me dizer, pra mim, certinho, né? Tu que vai te trabalhar se tá certo a noção da cidade. O nome da rua, endereço e cidade, da onde está situalizado o Cicrede, aqui. Olha lá, olha lá. O nome da rua, endereço e cidade, da onde está situalizado o Cicrede, aqui. Alguém quer vir aqui? Tem que vir aqui também. Glênio? Não. Quem é Glênio? Sobrenome. Glênio tem várias e sobrenome. Alguém sabe o nome do presidente da colher de Cristo Rei? Não, já ganhou, já ganhou. Deixa pros outros. Alguém sabe o nome do presidente da colher de Cristo Rei? Não. Não, 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 não. Vai pra lá, Marcelo. Alguém sabe, meu Deus do céu. Pô, o cara cheio. Não. O atual. Não pode olhar no celular. O atual. Presidente, pra ganhar um copo verde. Olha aí, o catamão suco amanhã de manhã. Não, 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 não é. Não é, não é. Presidente da colher de Cristo Rei atual. Glênio Kutnäck. Glênio Kutnäck. Glênio Kutnäck. Glênio Kutnäck, ele que ganhou o presente atual. O anterior era o Ademar Filho, meu irmão. Agora, vamos passar pra gente. Na próxima, depois, sortemos o resto. Bora lá então, papai. É contigo. Ó, bem assim. Conta só. E aí, Marcelo? Um abraço pra ti, até a esposa. Não tá batendo, pai, eu não tô calma, agora eu me toquei, porque não tô com o meu celular, porque não tô com o meu celular. Ó, mano, aqui com a dela chegou, aí um chisqueu no meu olho, por causa dela agora todo mundo sabe, que vagabundo chora, que vagabundo ama. É, vagabundo também tem sentimento, né? Ó, mano, aqui com a dela chegou, aí um chisqueu no meu olho, por causa dela agora todo mundo sabe. E vagabundo chora, que vagabundo ama. Também sente falta, que tô pegando, também tô pegando. E vagabundo chora, que vagabundo ama. Também sente falta, que vagabundo ama. Também sente falta, que tô pegando, também tô pegando. E vagabundo chama. Também sente falta, que vagabundo ama. Também sente falta, que vagabundo ama. Também sente falta, que vagabundo ama. E te ensaio da cama Sou o dia inteiro de pisana E você cantou do lado da saudade a brilhar Saio mais de um ano, vim pegar uma bateria Só se não acabar na primeira hora Tudo que eu faço, mas me ensina no final Vem pra você, meu amor Tu ser solteiro, solteiro, solteiro Eu tô beijando, eu sei que ele sempre enxagou Era pra você, meu amor, aqui no lado Não dá pra você, meu amor, no seu bagaço Tu ser solteiro, solteiro, solteiro Eu tô beijando, eu sei que ele sempre enxagou Era pra você, meu amor, aqui no lado Não dá pra você, meu amor, no seu bagaço Tá difícil, eu não te verá aqui Quando eu acordo, eu não tenho vontade de sair E da cama, eu vou sair de ver, de jantar Mas o outro lado da saudade a brilhar Saio mais de um ano, vim pegar uma bateria Só se não acabar na primeira hora Tudo que eu faço, você sempre enxagou Não dá pra você, meu amor, no seu bagaço Eu tô beijando, eu sei que ele sempre enxagou Era pra você, meu amor, aqui no lado Não dá pra você, meu amor, no seu bagaço Eu tô beijando, eu sei que ele sempre enxagou Era pra você, meu amor, no seu bagaço Beleza, hein, pessoal, arrastando o pé na borrazinha Vamos aproveitando que o meu vaiqueiro tá por aqui Vamos ver se arrancar uma lana, fugante A bandeira